Está vindo o segundo encontro de som automotivo de Itaipava Maranhão. É no dia 18 de julho, no clube Mansão Vip, com uma presença confirmada das maiores potências da região. MIG SASHIS, DJ Renegat, The Best. 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 CD, segundo encontro de som automotivo de Itaipava Maranhão. É no dia 18 de julho, no clube Mansão Vip, com uma presença confirmada das maiores potências da região. Saveiro Bate Seco, Picape Mega Sound, Estrada Bazucona, S10 Tormento, F-250 Explosiva, F-250 Açanhada e a participação especial do Super Paredão E10. MIG SASHIS, DJ Renegat, The Best. 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 MIG SASHIS, DJ Renegat, The Best.